O treinador da equipe da Pissarra, o Batata, que avalia e analisa essa vitória, Batata, importante na estreia contra o Atlético Júnior, você agora à frente aí da Pissarra. Como é que você viu os desdobramentos desse jogo? Zé Neto, boa noite a todos. Zé Neto, um jogo difícil, o pessoal fala que tem jogo fácil, mas nem existe jogo fácil, entendeu? Em cima dos detalhes, você viu que dois pênaltis bobo que a gente fez, acabou pegando dois gols de pênaltis, depois complicou fazer o alvo de vinda, engrossou o caldo, mas a gente conseguiu a vitória, que é importante a gente sair com a vitória, né? E os três pontos na frente. Mas também tenho que avisar que nós estávamos sem dois jogadores nossos de fora, né? Só três jogadores de fora, tem dois, um que está aqui com a gente, mas está machucado, e o outro que nem veio, machucado também. Mas vai chegar e vai reforçar o time, vamos acertar o nosso meio, né? Que está decadente, inclusive o que está machucado aí é o meio de campo nosso. Bom, Batata, jogo movimentado, dois a dois no primeiro tempo, na segunda etapa, vocês chegaram a fazer quatro a dois, o time do Atlético Júnior diminuiu, chegou até a sufocar ali, de repente, buscando um empate. Exatamente, aí é onde eu falo que não tem jogo fácil, né, Zeneto? E outra coisa, a equipe minha cansou, né? Cansou, foi substituir quase todo mundo, todo mundo cansado, os que ficaram cansados mesmo, dentro de campo, para terminar o jogo, sempre cansados. E fazer o quê? A quintura está demais também, né? Tem que dar um desconto para eles, mas para mim foi bom. O importante é a gente sair com a vitória. Bom, Tato, como é que você está encarando essa missão aí de dirigir o time da Pissarra? Zeneto, pela segunda vez que eu passo por aqui, né? A primeira vez eu passei, tive a felicidade de ser campeão, campeão com a Pissarra lá no Altos, né? E já fiquei aqui, já discutei semifinal na Copa Cidade também aqui com a Pissarra, e estou de volta aí, novamente, e querendo o título. Confiante no grupo aí? Confiante no grupo, o grupo é bem amigo, são bem coletivo, então estou confiante no grupo. Esses dois desfalques que você falou aí no time da Pissarra, quando chegar vai acrescentar mais, vai somar muito? Ah, soma. São diferenciados? Tem um volante e meio de campo, um armador, né? E é o que está faltando, o volante ali, sacrifiquei o Eric e depois o Júnior, que não, mas também trouxe o volante. Então, vai fazer a diferença. Creio eu que faz a diferença. Três pontos importantes, Batata, nesse grupo, que é considerado o grupo da morte, que tem aí esse Atlético Júnior, que é novo no campeonato, e tem ainda o BF e o Mototaxi. Mototaxi, e aviso para o Mototaxi e o BF. Não vem achando, acho que vai vencer esse time aqui fácil, não é fácil não, o time briga. O time do Rio é bom também. Vamos vender caro a derrota, se perder vai vender caro. Vai vender a derrota caro, não é fácil não. Não é a gente chegar e achar que é fácil não, eu já passei por isso hoje. Eu não, nunca acho que é fácil, mas tinha gente que achava que era fácil e não foi fácil. Vocês viram o jogo aí, muito difícil, muito batalhado. Valeu, Batata. Mas é isso aí, valeu.